Olá, amigos do Toque de Vida. Não importa. Não importa onde você parou. Não importa em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta para os anjos. Acreditou em tudo o que estava perdido? Era o início da tua melhora. Aonde quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Se pensamos pequeno, Coisas pequenas teremos. Mas se desejarmos fortemente o melhor, E principalmente lutarmos pelo melhor, O melhor vai se instalar em nossa vida. Porque somos exatamente do tamanho Daquilo que vemos. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje. E aí E aí E aí Obrigado.